As Santas Casas e hospitais filantrópicos conveniados ao SUS vão receber 2 bilhões de reais para enfrentar a pandemia. De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, o Brasil tem 126 mil pacientes recuperados. São 20 mil mortes. E uma das estratégias para combater a doença é testar o maior número possível de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento no número de testes realizados permitiu conhecer melhor o comportamento e a propagação da doença no Brasil. No início da pandemia, a média era de 200 exames analisados por dia. Agora, esse número chega a 7 mil testes realizados a cada 24 horas. É muito importante destacar que os nossos laboratórios de saúde pública partiram de zero exames, porque a gente não tinha esse exame no país e nem no Brasil. Eles foram capacitados no meio de março e, a partir de então, a escala foi de crescimento geométrico. Então, hoje, eles estão conseguindo realizar muitos exames. Até o momento, o Brasil testou 585 mil 307 pessoas para a Covid-19. E isso permitiu detectar que 66% dos municípios brasileiros têm casos da doença. E identificar que o maior percentual de municípios com registros do novo coronavírus está nas regiões norte, com 79,6% e nordeste, com 74,2%. A partir dessa ação que nós estamos planejando, será apresentada posteriormente para todos os estados, a gente vai dar um passo adiante na questão do monitoramento para que, prevendo diferentes situações, tanto aquelas situações de estados que estão com um elevado número de casos e aí a gente pode priorizar áreas mais vulneráveis, como também outras estratégias para aqueles municípios que não têm casos ou que têm poucos casos e de que forma vai se dar esse monitoramento.